Olá meninas que me assistem, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer 3 rabos de cavalo pra você ficar com o cabelo bem mais bonito e bem mais diferente Lembrando a vocês que eu não sou especialista de cabelo na realidade eu não sei mexer nada com cabelo mas como eu sempre faço rabo de cavalo e eu descobri várias formas de fazer no meu cabelo e pra mim então eu acho que fica bonito e eu quero mostrar isso pra vocês Só mais uma coisa, eu tô gravando em pé então pode ser que eu me mexa muito, tipo, mais que o normal, entendeu? Então, vamos pro vídeo Bom, pra esse primeiro rabo de cavalo você vai prender todo o seu cabelo não precisa estar muito arrumadinho não pode pegar somente com os dedos pra poder arrumar não precisa de um pente até aí você vai prender normalmente como um rabo de cavalo que você sempre faz assim agora você vai pegar com os seus dedos mesmo e vai ir puxando um pouquinho na frente pra ficar bagunçadinha e também vai puxar uns fiozinhos do lado pra poder ficar mais despojado igual eu tô fazendo então você nota que vai ficar um rabo de cavalo preso, bem preso mas parecendo que tá meio solto e fica bem despojado e fica assim e eu amei Bom, para o segundo rabo de cavalo a ideia é deixar o seu cabelo maior, mais comprido como meu cabelo tá num corte médio eu gosto bastante de fazer esse tipo de rabo de cavalo porque dá a impressão de que meu cabelo tá mais longo então eu vou pegar primeiro uma parte de cima com uma quantidade razoável e vou com o pente puxar todo o cabelo para trás deixar bem penteado pode ser que fique meio desorganizado atrás porque eu não consigo enxergar então eu puxo do jeito que eu acho que tá bom e aí você vai pegar aqueles elastiquinhos eu escolhi na cor preta pra sumir no meu cabelo e eu peguei dois elastiquinhos igual a esses e você vai juntar os dois e prender essa parte do cabelo igual eu tô fazendo ficou assim você dá uma penteadinha pra ficar bem esticado então ficou essa parte de cima presa assim e a parte de baixo solta isso faz com que o cabelo pareça que está bem maior e eu também gostei do resultado Bom, para o terceiro e último rabo de cavalo você vai precisar de um pente igual a esse ou um pouco mais fino que você tiver na sua casa na realidade um pente que dê pra dividir o seu cabelo e aí você vai dividir ao meio como a minha franja tá curta eu vou separar ela e junto com o curto eu também vou pegar um pouco de cabelo da frente pego um pouco do lado direito um pouco do lado esquerdo assim não precisa ser muito separo bem bonitinho e aí essa parte que eu peguei e aí eu vou reservar ela desse jeito coloco uma presilinha pra prender e agora eu vou pra parte de trás eu vou fazer um rabo de cavalo na altura média nem muito alto e nem muito baixo porque senão o topete não vai aparecer então você mais ou menos separa o seu cabelo da altura que você achar que está bom pro seu topete aparecer e eu escolhi essa altura e aí eu vou prender o cabelo com o lacinho normal eu gosto desses lacinhos fininhos porque eles prendem melhor o meu cabelo pois a quantidade é pouca e aí ele fica assim e agora a parte da frente que eu tinha separado eu vou pegar ela e jogar pra trás vou dar uma enroladinha só pra ela não ficar desorganizada e vou prender com uma presilha assim com o tic tac né e vai ficar assim a outra parte do final eu vou pegar e passar pelo meu rabo de cavalo pra meio que tampar o lacinho lembrando que eu tenho pouco cabelo então as vezes não fica tão bom então eu tenho que refazer várias vezes e eu vou colocar esse essa presilhinha só pra prender melhor se você quiser um pouco mais de topete você pega uma escova e vai bagunçando na frente desfiando e ficou assim eu também gostei muito e eu vou finalizar o vídeo com esse rabo de cavalo que foi o último que eu fiz eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram não esqueçam de deixar aqui nos comentários o que achou sobre o vídeo se querem que eu faça mais algum vídeo desse jeito deixem um like aqui pra mim que vai me ajudar bastante e também se inscrevam em todas as minhas redes sociais pra vocês não perderem nada ok? um beijão e até o próximo vídeo e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma